E aí galera, tudo bem com vocês? Tô começando mais vídeo no meu canal. Gente, se aparecer algum barulho é porque a minha vó tá aqui na cozinha fazendo almoço, né vó? Fala oi. Oi. Então, o vídeo anterior era eu fazendo a compra lá no supermercado, mostrei pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado bastante. E no vídeo de hoje é a continuação. Vou mostrar pra vocês aqui as compras detalhadas, detalhadas. Tudo que eu comprei, tá bom? Toda a compra do mês. Vou mostrar o preço, vou mostrar o que eu comprei. E sem enrolação, vamos pro vídeo, tá bom? Mas se você é novo e caiu aqui de paraquedas, se inscreva no meu canal. E se você já é inscrito, faça a maratona de dinheiro pressionete. Não perca nem o vídeo, tá bom? Ative as notificações pra chegar bem no seu celular quando postar vídeo. Me segue no Instagram e deixa muito like, muito, muito like, tá bom? Deixa muito like. Então, bora pro vídeo. Então, gente, as compras tá tudo aqui, ó. Eu só deixei aqui em cima. E agora eu vou tirar, vou mostrar tudo certinho pra vocês. E agora eu vou tirar. Gente, eu separei a compra, ó, por hortifruti, as compras mesmo e de limpeza, tá? Então, o hortifruti ficou aqui em cima, eu vou mostrar pra vocês depois. Aí a compra, eu coloquei tudo aqui, gente. Foi uma compra. Meu Deus do céu. Bem completona, tá? Então, eu vou passar, explicando, mostrando cada um. Ó, comprei dois litros de óleo. Esse aqui mesmo de soja normal, dois litros de óleo. Comprei vinagre. Esse de vinagre de álcool aqui, bem baratinho mesmo, normalzinho. É, comprei dois molhos de tomate dessa marca aqui. A gente não liga muito pra marca, não. É ketchup. Comprei dessa daqui. Comprei desse ketchup aqui. Esse aqui é muito bom, a gente sempre compra desse. E aqui em casa, o ketchup acaba muito rápido. Minha mãe e minha irmã é muito viciada em ketchup. Tudo eles colocam ketchup até arroz e feijão. Dessa maionese aqui, minha mãe falou que é muito boa. E é a que já tava mais em conta lá. E esse aqui comprei pra mim, porque, gente, eu amo, amo, amo barbecue. Não sei se fala assim, mas eu amo, amo, amo. Comprei um litro de azeite, né, desse aqui mesmo de potinho. Esse creme de leite, que creme de leite, ó. Essa margarina aqui com o creme de leite, minha mãe falou que é uma delícia. Daí a gente já tinha comprado mês passado. A gente comprou desse aqui também. Compramos, é, nossa, agora que eu tô vendo que é da marca do mercado, nem sabia. Ó, que chique, não sabia que era da marca do mercado. Compramos, então, um, um saquinho desse aqui de cinco quilos de arroz. Não sabia que era de... Ai, tô surpresa. Compramos, então, um quilo de açúcar extra fino. E desse daqui, daquele açúcar cristal, sabe? Quantos quilos? Dois quilos esse daqui. Então, de açúcar foi esses dois. Esse café aqui brasileiro, que é o que a gente toma aqui sempre. Então, a gente já tá acostumada. E é muito bom. Essa farinha aqui temperada da IOC, é a que a gente sempre compra também. É muito boa, muito bem temperadinha mesmo. Essa tapioca, comprei só uma, porque já tinha uma aqui em casa. E a gente tinha comprado nova, antes de a gente fazer as compras. Então, a gente comprou uma dessa aqui. Não sei se essa marca é boa, mas vou testar e depois eu falo pra vocês. Esse pão de queijo aqui, que minha mãe... Eu sempre mostro pra vocês no vídeo aqui em casa. Minha mãe ama pão de queijo, a gente comprou desse aqui de saco. Ela prefere aqueles de pote, mas eu comprei desse aqui de saco. Açúcar mascavo, que eu amo, amo, amo comer com tudo. E eu amo fazer chocolate quente com açúcar mascavo. Esse requeijão. A gente sempre compra também requeijão de crioulo. E é bom também. Esse cheddar aqui, que eu nunca comprei. Nunca comprei cheddar, mas eu tava morrendo de vontade de comer cheddar com batata. E batata tem que ir em casa, então por isso que eu não comprei. Batatinha já pronta, né? Batata a gente comprou. Então, o cheddar e o requeijão. Macarrão já tinha aqui em casa, mas a gente comprou mais uma só pra garantir. Compramos um quilo de feijão, porque já tem aqui também. Tem, eu acho que dois de feijão. Dois saquinhos de um quilo de feijão. A minha avó comprou desse daqui, ó. Que é alho já pronto, sabe? Triturado. Bem fácil. E esse aqui, que eu tava louca pra comprar, pra achar lá. Falei assim, meu Deus, eu tenho que achar esse aqui. Porque todo mundo fala bem desse meu segredo. É o temperinho das donas de casa. Então eu comprei, vou testar e vou trazer a receitinha aqui pra vocês aqui no canal. Comprei uma batata. Palha extra fino. Dessa marpa. Ué, eu acho que é da mesma marca não sei do que aqui, que eu acabei de ver. Ah, sei lá. Esse aqui, já tinha um em casa, que era de outro sabor. Mas eu comprei esse aqui da Neston. Que é de maçã, banana e mamão de vitamina. Eu tinha do outro, então eu comprei desse sabor. Compramos pão, puma. Palito de dente que tava faltando aqui em casa. Compramos azeitona, compramos assim, sabe? Por grama. Isso aqui é o que? Sardinha e atum. Que eu quero fazer patezinho, sabe? Então eu comprei os dois pra me fazer patezinho. Bolinho, eu comprei de dois modelos. Eu comprei esse aqui que eu sou apaixonada, só que é um pouquinho caro, né? Da Bebezinho da Panko. De morango, eu amo, eu amo. E comprei bolinhos sortidos da Renata. Então eu comprei dois de brigadeiro, dois de chocolate e dois de morango. De Beez eu comprei também dessa Harris. Não sei falar não. Não sei falar não, mas eu comprei um do preto e um do branco. Comprei desse lanchinho. E vem bastante lanchinho. Vem um, dois, três, quatro, cinco. Acho que seis ou cinco, não sei. Então como a gente come pouquinho, a gente come bem pequenininho e não gasta tanto, entendeu? Ah, minha explicação é maravilhosa, né? Então acho que aqui tudo ok, mostrei tudo aqui, né? Aqui, compramos suco. Eu não sou muito chegada em suco, mas eles tomam. Eu prefiro água. E até o refrigerante eu cortei, então... Né? Deixa em off. Compramos desse temperinho aqui, ó. De carne. De carne e... De carne. De carne também isso aqui? Acho que é de carne também. Porque a minha vó só compra de galinha. Então hoje a gente comprou tudo de carne. Então aqui eu mostrei tudo. Ó, comprei uma bolacha maisena. Porque eu amo fazer recitinha de mousse, tortinha de mousse, sabe? Tô comprando uma dessa. Clube social. Pra quando a gente quiser um cafezinho de tarde. Ou eu quiser sair, não quiser tomar café. Tem esse daqui, pra me levar pro curso também. Esse biscoitinho aqui que minha mãe gosta. Então eu trouxe pra ela. E pra mim também, né? Que eu vou comer junto. Então trouxemos esse. Trouxemos quatro. Todinho desse daqui, ó. Pirakids. Quatro. Dois cremes de leite da Piracanjuba. E gelatina a gente trouxe... Eu trouxe seis. Dois de morango, dois de limão, dois de uva. Que meu irmão é muito viciado. É... Danone. De Danone a gente trouxe esse aqui, ó. Frutillac. Que é de morango e vem uma polpa embaixo, sabe? Um recheinho. É muito boa. Trouxe quatro. E trouxe quatro desse aqui de Danestilé natural. É... Trouxe esse vale vapo. Não sei como falar. Del vale de vapo. Vapo, vapo. De morango e uva. Trouxe dois. E de caixinha. Del vale também. Só que é... Não sei qual que é a diferença. Trouxe de caixinha. E um de laranja também. É... Chantilly. Que a gente é muito apaixonado por chantilly. A gente toma com... Café. Toma com chocolate quente. Toma com chocolate de lado. Trouxemos dois. Leite moça. Um toddy. Já tem um toddy aqui em casa, mas já tá acabando. E tem nesse quick. Então eu não comprei. Compramos essa bandejinha aqui de Frutillac. Sabe? Esse danoninho assim. Vem seis. E o Yakult também, né? Da Fruit Up. Dois tampico. Que aqui a gente toma muito. Eu só trouxe dois. Eu queria trazer um desse daqui. Mas eu trouxe dois pequenininhos dessa vez. Trouxe desse Del Valle Fresh. Fresh? Que fala? Sabor laranja. Trouxemos três coca. E um... Quatt. Um é zero. Pode sair. A minha vó querendo sair. Então isso aqui foi... As besteirinhas, né? Daí tem isso aqui que é de menina. Colgate. Trouxemos mussarela. Isso aqui tem 200 gramas. E mortadela também. 200 gramas. 250 gramas. Mortadela. Trouxemos uma goma de calabresa. Bisteca suína. E, gente, não tá tudo aqui as carnes, tá? Porque já abriram lá. Tem carne mínima. Eu vou mostrar pra vocês lá em cima. Então é uma bagunça. Mas eu vou mostrar o que tá aqui. Linguiça. A gente trouxe. Deu R$17,94. E isso aqui é o quê? Bisteca também. Então, essas aqui foram as comprinhas de... Listeirinha. Os básicos, né? Então, tá mostrado. Agora vamos pro hortifruti. Aqui no hortifruti é tudo que a gente comprou de... Hortifruti, né? De coisas. Ó, aqui tem brócolis. Tem banana. A gente trouxe banana. Eu acho que essa daqui é a banana prata. Essa aqui é a banana prata. Eu acho que essa daqui é a banana nanica. Não sei. Essa aqui é a banana nanica, ó. Trouxemos a nanica e a prata. Abacaxi, que minha mãe gosta. Uva. Trouxemos uva. Aquela uva que não tem semente. Eu amo comer o morango, que eu não tenho sorte de trazer morango, ó, pra vocês verem. Sempre pego feio, mas trouxemos o morango. Tomate. Trouxemos tomate. Pimentão. Eu amo pimentão verde, gente, pra colocar em carne moída, tudo. Isso aqui é o quê? Nem eu sei o quê que é mamão. É mamão, ó. Eu não gosto de mamão, então... Minha mãe quis comprar. Trouxemos abobrinha também. Abobrinha. Limão, que eu amo limão pra tudo. Eu como até com comida puro. É... Alho. Trouxemos alho. Já mostrei o pimentão, já mostrei o tomate, já mostrei o morango. Batata. A gente trouxe batata. Gostamos muito de batata aqui. Cebola. Minha vó pegou bastante cebola. Beterraba. Pra fazer saladinha. Esse aqui meu irmão ama e eu também. Repolho. Deu 7,48. Laranja. Essa aqui, a banana, já mostrei. E uma manga. Então, esse aqui foi do hortifruti. E, gente, o que eu não mostrei é papel toalha e os ovos que eu não mostrei pra vocês. Então, os dois... Gente, já pra mostrar que a caixa de leite tá aqui no chão, a gente trouxe essa caixa fechadinha de leite. Essa aqui da Jussara, ó. Se eu não me engano, essa caixa tem 12. Deixa eu ver. 3, 6, 9, 12. É. Tem 12 leite, tá bom? Essa parte aqui de limpeza. A gente pegou 3 sabonetes, porque já tem bastante aqui em casa. 2 detergentes. 1 neutro e 1 de coco, porque minha vó gosta de neutro e eu gosto de coco. Essa aqui boa aqui. Esse veja. Gente, minha vó tem bastante coisa de limpeza. Então, por isso que a gente não comprou tanto. Essa aqui que eu já mostrei, né? Essa caixa de sabão em pó do Assim. Tem uma caixa. Ah, do Tiksan. Ela já tem aqui, ó. Duas caixas. E esse papel higiênico, tá? Então, foi essa aqui as comprinhas. Gente, eu não tinha mostrado, mas tem a carne miúda também, tá? A turma de casa foi abrindo as coisas, então eu nem sei o que pegaram, o que não pegaram, mas é isso. Então, gente, toda essa compra aqui, mais o hortifruti, mais as coisas de limpeza, deram 750 reais. Então, gente, essas foram as compras do mês, tá bom? O quanto vocês acham que a gente gastou tudo nisso, tá? Vamos falar nisso, eu devia achar o papelzinho, né? Mas todas essas compras deram 750 reais. E agora eu vou organizar nos armários, na geladeira, só que eu vou deixar pra parte 3, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Então, deixa muito like aqui pra gente pular pra parte 3, tá bom? Então, um beijo, espero que vocês tenham gostado. E é isso.